Nos terrenos podemos ver a imensa quantidade de lixo armazenado de forma irregular. São lixos domésticos, restos de material de construção, entulhos e muito mato seco. Além dos lixos, moradores da área reclamam que o proprietário não se manifesta e muito menos toma a iniciativa para fazer a limpeza do local. Com o acúmulo de sujeira, os terrenos estão se tornando criadouros de muitas doenças. A tão temida dengue, chikungunya, zika vírus e como se não bastasse, vários caramujos africanos são encontrados por aqui. A nossa equipe de reportagens nem precisou procurar por muito tempo. E olha só, a gente já conseguiu encontrar inúmeros caramujos. São justamente eles que têm trazido medo para esses moradores dessa área aqui do bairro do Riozinho. A gente percebe também que bem aqui no canto da rua tem muito lixo jogado. E segundo alguns populares, são os moradores. Alguns deles, na verdade, que acabam acumulando esse lixo em horários impróprios, quando o carro do lixo já não passa mais. Quem vive na área teme adquirir alguma doença, principalmente vinda dos pequenos animais, que podem até parecer inofensíveis, mas que são capazes de transmitir doenças graves, que podem levar à morte. O caramujo africano, como é conhecido, é um animal resistente à seca e frio, e gostam de locais úmidos e sombreados. Segundo informações, é neste terreno onde contém a maior incidência da presença destes animais, que transmitem, entre outras doenças, a meningite. Arli Alhadef tem um comércio na área. Ela afirma já ter mandado limpar este terreno várias vezes. Eu mando limpar sempre. Eu tinha uma lanchonete aqui, agora que é uma loja, mas aí vinha o mau cheiro, barata, rato, tudo que é coisa que vem, que dá do lixo. Aí eu sempre mandava limpar. Eu acabava de limpar, eu ia para a minha casa, quando eu chegava já tinha jogado o lixo de novo, entendeu? Aí o que acontece? Tem o caramujo, tem que estar se proliferando aqui, a questão da dengue, dessas doenças que está tendo. E tem muito foco. Pode reparar que está cheio de copo, de garrafa e de água, né? A moradora ainda relata que funcionários da prefeitura teriam sido grossos com algumas moradoras que pediram para eles limparem o terreno. No entanto, não foram atendidas. E o próprio pessoal da prefeitura, quando vem fazer a limpeza da área, que eles já montou o lixo aqui na rua, que acaba prejudicando os carros, as pessoas que passam, que fica há dias. Aí eu sempre falo para o seu Raimundo, que é o responsável pela patróia, pela caçamba, para ele tirar o lixo daqui, para ele empurrar e ir para dentro da baixa. Ele fala que esse terreno não é da prefeitura e não é de responsabilidade da prefeitura. Que eu acho um absurdo, porque também aqui não é lixão, né? Então, já que é uma área pública, que está aí, que ninguém sabe quem é o dono, eles deviam pelo menos limpar para evitar esse problema, né? De lixo, de rato, de barata, de esses caramujos e do próprio problema da dengue, que agora está tendo aqui, né? Para a empresária, é necessário ainda o bom senso de muitos moradores, que, segundo ela, jogam lixo fora do horário do carro coletor. O pessoal de tudo que é lugar vem jogar lixo aqui. Então, eu fui, fui, até que eu desisti de mandar limpar. Só que, de vez, eu brigo muito com o povo que vem jogar lixo aí, eles me xingam e tudo mais. Sobre os caramujos, Arli diz que existem moradoras que saem nas ruas jogando sal nos animais, na tentativa de acabar com eles. Muitas pessoas aqui de perto, tinha uma senhora que morava aqui, que ela saía todo dia de manhã jogando sal, aí mata. Só que tem que ir na fonte, né? Onde está o problema para poder matar. O pessoal da saúde um dia apareceu por aqui, ano passado, esse ano não. Aí ficaram por aí, cataram os três caramujos, tocaram fogo aqui. Mas não acaba o problema, porque eles não trazem o veneno para matar. Ela ainda pede que providências sejam tomadas em relação aos dois terrenos abandonados. Primeiro, se tem dono, que procurem cercar, limpar e tomar providências, né? Porque tem gente que diz que é dono, mas nunca apareceu para limpar, né? E também evitar o pessoal, os próprios moradores, evitar de jogar lixo, que eu acho que resolve a maioria do problema, vai ser resolvido, né? Ou então que a prefeitura mande fazer uma praça, plantar umas plantas aqui, que eu acho que se vão, pelo menos, tentar resolver, e se o povo também tem consciência e respeitar de não jogar lixo, porque aqui não é lixão. Procuramos o secretário de infraestrutura do município, mas não conseguimos localizá-lo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto